A TV Cidade tem recebido muitas reclamações sobre os banheiros do Parque dos Pinheiros. Após a reforma ocorrida nos sanitários do parque, seguidamente apresenta o entupimento, ocasionando o fechamento dos mesmos, deixando os frequentadores sem opções de usar os sanitários. O que as pessoas têm reclamado é que a obra foi a pouco concluída e já apresenta um problema que antes não acontecia, sem contar o mau cheiro que exala dos excrementos expostos ao ar livre. Obra mal feita ou mal planejada? Emprego de dinheiro público sem fiscalização? São perguntas que ainda faltam respostas.